Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Do cavalo caiu Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos de uma luz clareou Perseguindo os cristãos e uma luz clareou Do cavalo caiu, o seco ele ficou Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou Porque tu me persegues e Saulo mudou O seu nome trocou Lá se vai, Saulo em seu cavalo Perseguindo os cristãos e uma luz clareou Do cavalo caiu, o seco ele ficou Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou Porque tu me persegues e Saulo mudou O seu nome trocou, o pregador se tornou Lá se vai, Saulo em seu cavalo Perseguindo os cristãos e uma luz clareou Do cavalo caiu, o seco ele ficou Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou Porque tu me persegues e Saulo mudou O seu nome trocou, o pregador se tornou Paulo amou e tu salvou Desculpe interromper a música, mas é um assunto muito importante Você sabia que 83% das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritas? Ô gente, vamos ajudar o canal Se você faz parte desse pessoal que não é inscrito Aproveita agora pra se inscrever Papais e mamães que estiverem ouvindo, muito obrigado Mas o canal depende de vocês pra continuar Então vamos ajudar